Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos finalmente o primeiro produto em parceria com a Mi Store, que no caso é este relógio. Vamos a isto? Hoje temos então aqui o novo relógio da Amazfit, portanto este é o T-Rex como o dinossauro, basicamente. E vamos lá ver o que é que isto afinal tem de especial, porque entretanto já está muito badalado na internet e por isso vamos começar por conhecer as especificações. Vamos começar então por conhecer o ecrã e temos aqui então o AMOLED 1.3 polegadas, basicamente a resolução é então 360 pixels por 360. A nível de sensores temos o habitual, temos o sensor de batimentos cardíacos, temos o acelerómetro etc, mas temos também o GPS, portanto este relógio traz GPS. Relativamente a resistência à água, podemos ir até 50 metros, mas a marca não especifica qual é a resistência, portanto aquele tal IP qualquer coisa. Estão a ver, portanto isso realmente não conseguimos saber. No que toca ao Bluetooth, este relógio conta então com 5.0. Este menino conta então com 390 mAh de bateria com um peso de 58 gramas. Ele não é assim muito pesado na mão realmente. A nível de carregamento, ele tem carregamento proprietário, portanto vem na caixa o carregador e o preço neste momento em lojas físicas em Portugal é de 139€. Como sabem este vídeo é então feito em parceria com a Mi Store Portugal, deixamos aqui embaixo a diferença entre parceria e apoio, para quem não sabe tem aqui embaixo escrito. E uma das coisas que nós sempre vos indicámos é então como conseguir comprar este tipo de produtos da Xiaomi etc, com a qualidade que encontram noutros sítios qualquer, obviamente, mas com garantia. E aqui entra então a Mi Store, neste momento vocês já têm algumas lojas oficiais em Portugal, nomeadamente aqui no Oeiras Park, para quem é da zona de Lisboa. E assim vocês podem adquirir estes produtinhos, sempre com a garantia que têm um local onde podem ir, caso tenham algum problema com o relógio ou outro equipamento qualquer. Portanto vamos deixar aqui embaixo os links e lá está, nesta loja por exemplo, está então a este preço. E tenham atenção, às vezes há promoções etc, mas passem pelos links e subscrevam também as redes sociais deles, porque assim conseguem saber tudinho. Relativamente aqui ao design do equipamento, nós vamos começar por falar então da bracelet, aliás o relógio em si tem um design bastante esportivo, ok? A bracelet é de silicone, aqui a parte do mostrador, é assim, vocês se olharem sem pegar, vocês vão ter aquele feeling de, é pá, isso sim senhora, se for contra uma parede, a parede parte, basicamente. Mas depois vocês pegam no relógio e percebem que tem muito plástico, estão a ver? É aquele plástico que parece frágil, que não é propriamente aquele plástico espetacular de se tocar. Portanto aqui atrás vocês sentem logo isso e aqui à volta também. Portanto, este é o primeiro feeling assim que agarramos no relógio. Ele dá muita sensação para quem não conhece, quem não conhece, vamos alguns aqui no ecrã deixar uma foto, os antigos G-Shock. Portanto, quem conhece faz lembrar então esses relógios. No que toca então ao conforto da utilização, apesar deste feeling de plástico, ele é super confortável de usar, não tivemos qualquer tipo de problemas. E posso-vos dizer, por exemplo, eu uso o Galaxy Watch, como sabem, e a bracelet às vezes incomoda-me, obviamente eu não estou a usar a bracelet oficial. Mas a oficial, por vezes, se tiver muito calor, etc, acaba por magoar um bocadinho. Este não magoa de todo, portanto, apesar daquele tal feeling, é super confortável. E o ecrã também é muito confortável de ver, mesmo à luz do dia, se tiverem sol a incidir no ecrã. Portanto, não tivemos qualquer tipo de problema em visualizar a tela ou o ecrã, como se diz no Brasil. Vamos então falar um pouquinho da utilização deste equipamento. E realmente nós ficámos bastante surpreendidos e vamos começar então aqui por pontinhos, como habitualmente fazemos. Basicamente, como já vos dissemos, o relógio tem então este design bastante esportista. E o que nós achamos é que realmente é um relógio pensado para quem faz desporto no exterior. Portanto, tem vários perfis de atividades físicas diferentes. E portanto, este obviamente é um plus para quem quer conjugar aqui um relógio inteligente com a atividade física que faz. Porque muitas vezes as bandas não são suficientes para a informação que nós queremos ter durante as atividades físicas. Ele também tem então a resistência a até 50 metros de profundidade de água e tem também bússola e GPS. Portanto, isto principalmente, mais uma vez, a quem faz desporto de exterior vai dar bastante jeito. Mas vamos então falar também de uma parte importante, principalmente para os desportistas, que é a bateria, não é? Porque não é nada fixe ficar sem bateria a meio de um exercício, por exemplo. Por exemplo, esta bateria, pessoal, nós ficámos mesmo muito, muito rendidos. Pronto, acho que essa será a palavra. Porquê? Porque a marca indica que este relógio vai até 20 dias de bateria. Nós testámos praticamente por duas semanas. Portanto, para terem a noção de quanto tempo é que nós tivemos com o relógio. E a bateria dura muito. A única coisa que nós tivemos sempre desligado foi o GPS, ou a maior parte do tempo desligado. Realmente porque, imaginem, eu no dia a dia também não uso o GPS ligado. Estão a ver? Portanto, obviamente, quem é despertista e precisa mesmo do GPS vai ligar, mas também pode ligar só quando está a fazer efetivamente as atividades. Portanto, não é algo que vá alterar substancialmente a bateria. E o que vos indicamos é, então, que a bateria durou o tempo de testes. Portanto, nós carregámos, efetivamente. Mas, imaginem, nós carregámos sexta-feira, certo? Gikon. Portanto, hoje, dia de gravação, é quarta-feira. Nós carregámos na sexta-feira passada. Portanto, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E ele está nos 81% de bateria. Ai, eu gostava que o meu relógio fizesse isso, sinceramente. Portanto, a nível de bateria, ele é realmente muito bom. E este é realmente um dos pontos que vai estar, claro, nos positivos, não é verdade? Relativamente aos menus, ele é super fácil. É bastante intuitivo. Eu, por acaso, não fui eu que o testei. Portanto, foi o Gikon. E a primeira coisa que eu disse quando peguei no relógio foi que parece o menu da Mi Band. Portanto, obviamente, a Mi Band é diferente, não é? Está muito mais pequenina, etc. Mas faz-me bastante lembrar a Mi Band 4. É intuitivo, não tem problema nenhum. E aqui à frente também vos diz o que é que os botõezinhos de lado fazem. Portanto, acaba por ser super fácil a utilização. No que toca à utilização do relógio com as aplicações que temos no telefone, o que nós sentimos é que sim, é possível, apesar de ser um bocadinho restritivo. Mas existe aqui um delay, ok pessoal? Por exemplo, vocês querem mudar de música. Vocês carregam e esperam um bocadinho até efetivamente acontecer no vosso telemóvel. Portanto, tenham essa paciência. Mas mais uma vez, este relógio custa 140€. Portanto, há relógios mais caros que fazem exatamente a mesma coisa. No que toca também aqui à questão da aplicação desportiva. Basicamente, vocês podem utilizar com as aplicações da marca. Mas não é possível, ou pelo menos nós não conseguimos, utilizar outra aplicação e extrair os dados, por exemplo, da corrida, do batimento cardíaco, com outras aplicações. Portanto, quem está habituado a outra aplicação fora da marca, vai ser complicado, pelo menos ali a parte inicial, para conseguirem estar habituados, basicamente. Mas, pessoal, é tudo uma questão de hábito. Aliás, temos aqui um vídeo que vai falando exatamente disso. Eu vou linkar aqui em cima, se ainda não viram, da nossa última mudança. Portanto, é mesmo uma questão de hábito. Não deixem que isso interfira com o comprar ou não algum tipo de equipamento. Falando então da aplicação da Amazfit, basicamente ela é muito completa. Portanto, vocês têm o sono, têm os batimentos cardíacos, a parte física, têm tudo lá, não vos vai faltar elementos nenhuns. E a nível de design do equipamento, basicamente vocês têm aqui integrados duas faces, portanto, vocês já têm aqui dois wallpapers, digamos assim, e podem pôr mais sim, mas têm de ir à aplicação, e é um bocadinho lento este processo, ok? No entanto, é possível, e sinceramente, acho que ninguém altera o wallpaper todos os dias, portanto, é um bocadinho lento, tenham paciência, mas faz, e é possível então fazer na aplicação. No que toca às notificações, sabemos que há alguns equipamentos que têm aquelas pequenas falhas, por exemplo, nos assentos, no C de cedilha, que nós aqui em Portugal utilizamos, e portanto, mete caracteres esquisitos. Neste relógio não acontece, as notificações chegam todas certinhas. Mas atenção pessoal, se vocês querem o relógio para vos ajudar no dia a dia, e responderem efetivamente às notificações, isso não é possível de fazer neste relógio. Outra das situações que nós encontramos então neste equipamento, foi um bug realmente, mas mais uma vez, não é nada que chatei. Basicamente, por vezes, o relógio é detetado como Mi Band 2, e não como a Macefit, e este modelo, estão a perceber? Mas é algo tipo momentâneo, e depois aquilo passa, e pronto, é ali um pequeno vaneio, vá. Mas, não interfere mais uma vez na utilização, portanto, é tudo 5 estrelas, não faz, este pequeno bug, não interfere em nada, com se funciona bem ou mal. E vamos então conhecer os pontos negativos e positivos deste relógio a Macefit, e vamos então começar pelos pontos negativos. O primeiro é então, só dá para utilizar com a aplicação própria da marca, portanto, se utilizam outra aplicação, ou se gostavam de utilizar, isso não é possível então, com este relógio. O segundo ponto negativo, então, é o feeling barato, estão a perceber? Não é barato, é plástico, era isso que eu queria dizer. Já falámos no início do vídeo, realmente, principalmente eu, quando pego no relógio e ponho logo aqui a mão, isto parece um plástico muito fraquinho. Na realidade, não é, estão a ver? Mas o feeling é de plástico barato. E vamos então aos pontos positivos, e um dos pontos positivos é então, as funcionalidades que este relógio traz versus o preço, portanto, achamos que aqui uma boa relação, vale completamente o preço, pessoal, 140€, sendo que o relógio acabou de sair, e estamos a falar em lojas físicas, penso que não arranjam assim tão barato para as funcionalidades que este tem. Tem vários perfis também de desporto, como já vos falámos, e este é o segundo ponto positivo, e o terceiro ponto positivo, e nós já vos tínhamos dito que iria estar nos pontos positivos, é então a bateria. Esta bateria dura e dura, é tipo Mi Band, estão a ver? Nisto, aquele bug até é certo, porque a bateria é muito boa mesmo. Ele está bem optimizado, obviamente, porque ele também não traz aqui 1000, 1000A de bateria, mas realmente está muito bem otimizado. Portanto, em conclusão, se vocês procuram um relógio assim, não muito caro, que seja principalmente assim, por exemplo, para quem faz desporto, principalmente desporto no exterior, como já vos indicámos, então este pode ser uma boa opção para vocês. Por este valor, se calhar não vão arranjar nada com esta qualidade. Portanto, digam-nos aqui embaixo, se já viram este relógio em alguma loja, se já foram à Mi Store Portugal, digam-nos alguns produtos que queiram ver aqui no canal, que existam na Mi Store Portugal, deixem um like também, vão lá, passem pelas redes sociais deles, e nas nossas, já agora, deixem um like, digam-me que vêm daqui, e vemos-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho